Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está como sempre. Hoje, oficialmente, é o lançamento da nossa coleção Raspberry. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, estou rodeada destas maravilhosas peças, todas de cor Raspberry, 50 tons de Raspberry, como eu gosto de chamar. A cor invadiu o nosso verão e vai continuar no inverno, portanto, apostem em tons mega coloridos. Eu sei que para meninas que são assim mais ou menos como eu e adoram tons neutros, se calhar não vão aderir tanto, mas é bom nós colocarmos um bocadinho de cor na nossa vida, não é? E então, temos aqui a nossa coleção Raspberry, eu vou apresentar a vocês hoje todas as nossas peças. A coleção é uma coleção cápsula e isto quer dizer o quê, Verónica? Quer dizer que todas as peças, primeiro, combinam todas entre si, vocês podem conjugar todas as peças umas com as outras porque vão combinar. E o segundo, temos os looks completos, isto quer dizer que vocês vão ter uma parte de cima, vão ter parte de baixo, vão ter um vestido, vão ter um calção barra saia, que eu já vos mostro. E também vamos ter um casaco nesta coleção, à semelhança de outras anteriores que nós também tivemos. Portanto, o está assim, ó, imperdível, eu tenho a certeza que vocês vão amar cada uma delas. A cor está maravilhosa e super docinha. E então, bora lá apresentar-vos as nossas peças. Vocês lembram-se que eu vos falei que nós íamos ter um calção barra saia? Pois é, gente. Vou apresentar-vos aqui esta peça maravilhosa que, à primeira vista, parece uma saia, mas não é, gente. Ele é um calçãozinho que tem este traspassado aqui na frente. Os potomizinhos são apenas de efeito. A parte de trás dele é assim, tem elástico na cintura. E assim, se vocês abrissem o meu guarda-roupa, vocês iam ver algumas peças deste modelo, assim, de calção saia... Porque eu acho que é super prático, super confortável. Nós podemos estar à vontade, sem nos preocuparmos que, ai, vai aparecer o que não deve. Não é o caso. É uma peça super versátil, extremamente confortável. E eu quis trazer para a nossa coleção, primeiro porque eu nunca tinha trazido uma peça destas. Há um pouco a minha essência porque eu adoro esse tipo de peças. Eu tenho em vários tons e eu uso mesmo muito no verão. E então, aqui a trazer, a cor está simplesmente magnífica. E eu vou deixar aqui no lado os looks que eu montei para vocês verem a versatilidade desta peça aqui. E então, temos aqui o nosso calçãozinho barra saia. Não é que é aquele twist que nós adoramos. Depois, temos aqui esta blusa também fantástica, gente. Olhem-me só a fluidez disso. A manguinha dela, vocês tanto podem usar, assim, ombro a ombro, ou ombro mais para cima, o outro mais para baixo, os dois para cima, enfim, inúmeras possibilidades. Ela tem este padrão de flores aqui. Também vai de encontro aos tons da nossa coleção. E é uma peça que vocês podem usar com vários tipos de roupa que vocês tenham aí em casa. Tanto podem usar em tons de laranja, um azul, os beijos, também fica ótimo. E ela vai conjugar super bem aqui com os nossos calções. Vou deixar o look aqui ao lado. Super lindinha. Ela veste qualquer tamanho, vocês, porque ela tem super elasticidade. Aqui, esta parte toda da frente e a parte de trás, é tudo de elástico. Ela vai servir a um 2XL, por exemplo, e também vai se adaptar muito bem a quem viste um S. Por causa desta elasticidade mesmo que ela tem. Ela fica super bem conjugada aqui com o nosso calção. Eu também com a nossa calça, que eu já vou mostrar. E qualquer peça que vocês também tenham aí em casa, uns jeans ou whatever, ela também vai vestir super bem, super fresquinha, manga balão. Ou seja, amo, amo, amo. E ela fica muito bem no corpo. A seguir, minha gente, eu trouxe-vos um vestido. Este é um vestido mais coladinho, mais justinho ao corpo. Ele é do tamanho midi, portanto, ele vem aí mais ou menos na zona da canela. Tem o decote mais, o corte mais quadrado aqui na parte da frente e na parte de trás também. Ele tem muita elasticidade também, mas é uma malha já mais grossinha. Portanto, é já pensar aí mais para o inverno, porque o tecido dele é mais grossinho. Portanto, aí no 8, vocês vão aproveitar imenso. E é um vestido também que vocês podem usar, por exemplo, assim, por cima de uma camisa branca, o vestido por cima, para dar assim aquele toque mais estiloso, mais moderno. Ou então utilizar assim, com um blazer por cima, que eu já vou mostrar a vocês, não é? O nosso blazer magnífico. Mas pronto, temos aqui o vestido. Como vocês podem ver, ele desenha mesmo o corpo. O material dele ajusta mesmo, não é? A santa que nem uma luva desenha mesmo muito bem o corpo. E a cor, gente, eu não me canto de dizer, essa cor é simplesmente maravilhosa, super juicy. Antes de passar à nossa parte de cima, que é um blazer que vocês já viram, vou-vos mostrar este look que eu tenho aqui ao meu lado. E deixa-me apresentar-vos este look que vocês estão vendo aqui. Ou seja, é totalmente a minha cara. Eu amo a conjugação. E colocando a terceira peça aqui em cima, o blazer, vocês ficam com o junto. Maravilhoso, gente. A série. Lindo de morrer. Super trendy. Super juicy. Como toda a nossa coleção. Mas pronto. Este look é composto por essa camisa, que ela é uma espécie de linho. Ela é do lado por... É mais transparente. Vocês podem utilizá-la com o top por baixo. É um sete on nude, que também fica ótimo. Eu usaria assim, de boa. O diferencial dela é que ela tem esta gola assim, mais alongada. Que eu acho que dá um charme a essa blusa. Super diferente. Super estilosa. E toda a gola dela tem umas pérolazinhas e uns brilhantes. Vocês. É a coisa mais delicada. Outra coisa. Os petõezinhos dela é como se fossem uma pérolazinha. E um outro ponto diferencial dela é que ela tem uns veios em toda a peça de lurex prata. Portanto, traz esses pontos de luz a ela. Ou seja, ela é lindíssima. A manguinha é mais larguinha. É o estilo princesa, balão, como vocês quiserem. Ela tem também, aqui nos punhos, dois botãozinhos para vocês atuarem, não é? Eu amei essa blusa. Amei. Eu já queria para mim. Mas pronto. Já escutei no fornecedor. Quem ficar com elas. Olhem. Vão arrasar. Eu tenho a certeza absoluta. Porque é mesmo uma peça que faz toda a diferença em qualquer look. E é um gênero de calça que vocês podem colocar uma t-shirt com alguma estampagem cá em cima. Que ela vai ficar também. Dá um estilo assim mais desportivo. Mas então, pensando aqui na nossa coleção, ela também pode ser usada com este top aqui, super florido. Que vai buscar os tons da calça. Vocês têm aqui essa ligação para ir buscar os tons. E é uma parte florida. Dá assim mais um chão ao vosso outfit. Como vocês podem ver, as peças todas combinam entre si. Tudo pensado, não é? Para vos facilitar a vida. Já pensei nos looks para vocês. A nossa calça, ela vem com o cinto do próprio tecido da calça, não é? Ela tem dois bolsinhos no lado e tem elástico na parte de trás. E ela não tem botões, não tem fecho, não tem nada disso. É só vocês vestirem. E ela fica perfeita no corpo, gente. É uma coisa assim. O material dela também é fino. É uma coisa fina, gente. E claro, minha gente, a peça que vocês amaram foi o nosso blazer crop. Ele é um blazer que é mesmo mais curto. É super tendência este corte de blazers. Vocês sabem que eu amo um casaco que seja mais curto mesmo. Porque ele dá a cintura, principalmente para quem não tem. Ele corta mesmo aqui. Dá mesmo aquela sensação de vocês terem uma cintura mais definida. A qualidade dele é uma coisa assim, gente. Super estruturado. As golinhas não é daquelas que vocês usam e ela fica caindo todo o tempo. Não é. Ele tem um botãozinho aqui embaixo. Tem o detalhe aqui neste lado. Tem este detalhe de... como se tivesse um bolsinho aqui. A parte de trás dele é lisa. Como vocês podem ver, ele tem umbreiras aqui. Para dar esta estrutura. E ele fica bem com tudo, minha gente. Com qualquer peça da nossa coleção que vocês viram aqui. Ele fica bem para dar aquele toque extra ao look. Que vocês podem usar com o vestido. Podem usar com a calça. Com essa blusa. Neste look aqui que vocês ficam assim super chique. Super estiloso, gente. Eu amei este look completo aqui. Este conjunto foi mesmo assim... Eu estou muito, muito orgulhosa desta coleção. Porque vocês... Eu sabia que ia ficar perfeita. Mas assim, tão, tão, tão perfeita. Confesso que não, gente. Todas as peças já estão no nosso site. Para vocês verem tamanhos, preços. E para comprarem, vocês já sabem que podem comprar diretamente através do Instagram. Porque é super rápido. O contacto, não é? Se vocês ainda não seguem o Instagram da loja. Que é... ArrobaLiap.pt Vocês que sigam. Porque eu tenho postado muitos reels por lá. Propostas de look. Coisas assim mais diferentes. Tenho mesmo amado esse tipo de conteúdo. Mas eu também tenho uma surpresinha para vocês. Não é, minha gente? Então, vamos lá. Quem comprar uma nova coleção e atingir o valor de 60 euros. Vai levar de oferta uma bolsinha do mesmo tom. Para vocês arrasarem. No mesmo tom das peças. Ela é uma bolsinha que vocês podem colocar. Por exemplo, se tiverem uma bolsinha. Podem colocá-la assim. Vocês já viram esse género de bolsas. Se vocês tiverem alguma. Vocês tirem aquela que vocês têm. Coloquem essa para dar um toque também. Ao vosso look. Fazerem tudo pão-dão. Então, tem aqui a bolsinha. Que é do mesmo tom que eu disse a vocês. Da nossa coleção. Para vocês colocarem porta-moedas. Enfim. Ela tem então aqui este ganchinho. Para vocês pendurarem. Ou colocarem as vossas chaves. O que vocês quiserem. Portanto, é limitado ao toque existente. As primeiras pessoas a atingirem o valor dos 60 euros. Vão levar uma bolsinha destas. Mas quando acabar, acabou. Não é? São unidades limitadas. E é isso, gente. Digam aí aqui embaixo nos comentários. O que é que vocês acharam desta coleção. Que está magnífica. E não se esqueçam de passar pelo site. Para verem todas as peças. E a gente vê-se no próximo vídeo. Mil beijinhos. Sejam felizes. E tchau, tchau.